Falou brother, até já Bom dia, bom dia, salve salve gatinhas Salve salve rapaziada, quem vos fala aqui é a Ecrã Bom dia, bom dia Ah, como é que tá o cabelinho, vamos lá Bom dia, bom dia Mais uma vez aqui num videozinho De automóvel Estamos indo aqui tratar de um evento com o senhor Alberto Mega Cycle lá de Campos do Jordão Estaremos presentes Primeiramente, muito obrigado aí pelo carinho Pela atenção de todos vocês, pela preocupação É gratificante saber, né, que As pessoas tem um carinho especial pela gente Isso aqui é minha trilha sonora Então é isso aí Agradecer aqui primeiramente o Fabinho da Vargas Que fez aquela reunião no sabadão aí Foi emocionante Foi bem legal Sem palavras pra vocês que compareceram aí Isso aí faz parte aí da nossa recuperação Né, esse carinho As orações É, a positividade Quem não é católica ou quem não usa de orações Mas tenho certeza que tem uma positividade Né, que vocês emanam pra gente aí Então é isso aí, estamos firmes e fortes Graças a Deus Vamos continuar nessa batalha É, procurando fazer o bem Sem ver a quem É, com ações sociais Mas o que a gente tenta fazer É, tá meio difícil ultimamente É, porque É, a gente anda bem atarefado Mas é Isso faz parte da nossa vida, né Querendo ou não A gente faz o bem Sem ver a quem Estamos tentando De todas as formas Passar o dia Da melhor maneira possível Contente Sorrindo É, sentindo dor Tudo bem Faz parte, né Do andar de moto É, o cair faz parte Infelizmente E queria falar aqui Que eu fui totalmente culpado Nessa queda aí Totalmente culpado no sentido De não estar usando uma roupa adequada, né É, porque se eu tivesse com o meu macacão É, não teria Com certeza O fraturado fêmur É, teria sido bem mais Mais leve, né É, quem sabe eu levantaria ali Mesmo e sair Sair andando Me prejudiquei aí Eu ia viajar É, pra Orlando e tal Mas tudo certo É, a gente não pode também Ficar chorando o leite derramado, né A gente tem que ir pra cima É, com tudo É, com disposição Que isso não falta Graças a Deus É E rezar pra gente continuar Tendo saúde aí Que isso é o mais importante, né Sem a saúde A gente não faz nada Nada, nada Pode ter o dinheiro que for É, na hora que a gente precisa de De ter É A força física A nosso favor Que a gente vê como é que é ruim, né Meu Mas tudo certo Mais uma vez Mais uma vez aqui Agradeço a todos vocês Pelo carinho É E vamos que vamos A molecada aí Trincou na missão É Comparecendo na loja Aí Mandando É Mensagens positivas Nos vídeos E os caras que desejam Minha morte Aqui pra vocês Vai ser duro De nós morrer Entendeu É Porque a gente Tem aí uma filosofia De vida Que Que não tem como Né Meu É A gente ser Prejudicado por pensamentos negativos Pode pensar o que vocês quiserem Fazer macumba Não acredito em nada disso Tá querendo Acredito em mim No meu potencial É É Os caras falam Quero ver, meu Você tem que acordar às sete horas da manhã Sai atrás do seu Pra pagar suas dívidas Boleto bancário Aluguel Carro Gasolina Funcionário É Tudo, enfim Ração pro cachorro É Enfim Ai caralho Calma aí Calma aí Vamos continuar no videozinho Vamos aí Aê Então é isso aí A gente tem força aí Pra Pra continuar Tô com um monte de dor Mas Não há de ser nada E aqui a mulher Topa Filha da puta Que eu vou enfiar no cu de alguém Em qualquer hora Então é isso aí Molecada na escola Vamos que vamos É A intenção é progredir Chegar em algum lugar Né É Sem prejudicar ninguém Como eu sempre falo Aí A gente tem que passar o dia Da melhor maneira possível Resolver nossos problemas Sem causar problemas pros outros Né É E é isso aí É isso aí É o que liga Estaremos aí presentes No evento De Campos do Jordão Começa se não me engano Na sexta-feira Né Sexta, sábado e domingo Vai ser um puta De um evento Da hora É Fomos convidados Agradeço aí Sexta, sábado e domingo Que é o cara E estaremos presentes Nos outros MegaCycle Aí se não me engano É São Lourenço E Posso de Caldas Então só tenho a agradecer A todos vocês aí Porque se eu tô aqui Se eu tenho o que eu tenho É graças a vocês Né Meus inscritos É Não inscritos Bons Enfim E agradecer aí Todas as mensagens De carinho De paz De amor Que me chegaram aí Através de Facebook Através dos vídeos É Agradecer a rapaziada Lá do Hospital 9 de Julho Que Foi muito carinhosa comigo Nossa Me trataram que nem um rei É Todo carinho E por isso Acho que essa recuperação Tá sendo tão rápida assim Né meu Porque Fizeram questão já de No dia seguinte Que Que foi feita a cirurgia A minha cirurgia Foi feita no domingo 11 horas da manhã É Na segunda-feira 9 horas da manhã Eu já tava andando Com um andador No corredor do hospital É Na terça-feira Eu já tava andando De muleta O pessoal dando a maior atenção Pra mim É Querendo minha recuperação Rápida E na quarta-feira Eu tive alta E é isso aí Tamo trabalhando Tô na loja Tô andando de carro Não tô andando de moto ainda Porque né Também já é demais É Participamos do track day Lá de Piracicaba Agradecer toda aquela rapaziada Que foi lá Foi muito legal Eu tava cansadão Baleado Mas Sabe Ficamos quase o dia inteiro lá É E não há dinheiro que pague Né Essas pessoas que chegam na gente Conversam Tira foto Nego chega chorando E sabe Comovido com a nossa situação E porra meu É Não tenho palavras pra agradecer A todos vocês Não tenho palavras É simplesmente o máximo Vocês são demais São demais Então é isso aí Vamos parando o vídeo por aqui E torcendo aí Pra que nosso ano Seja repleto de felicidade O pessoal já começou a aula Já tiveram prova Muitos estão Já estão dando retorno Como pode usar Tirei oito e meio Nessa prova Tirei nove nessa Então é isso aí Vamos estudar Vamos pra cima Que o nosso futuro É escola Vamos construir escolas Em vez de construir cadeia Né Que é É É É É É o que nós temos pra fazer Incentivar o estudo A boa educação Né É A Como eu tenho falado Em todos os nossos vídeos aí É Já Já tentar Definir Pra que lado que você vai Né Pra que profissão você vai 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 se dedicar Vai decidir Pra já partir pra sua área Né Fazer estágio E Enfim Vamos lá Tiozão Tô dando certo Não vem nervosão não E vamos lá Vamos usar equipamento De segurança aí Luva Jaqueta Calça Bota Porque Não tá brinquedo não Qualquer tombinho aí Ainda mais na minha idade Aí tô com 53 anos Né É Fica mais difícil a recuperação De ossos E sei lá mais o que Bom Então é isso aí Rapaziada Vamos ver se eu gravava um videozinho Na volta É Pra já comentarmos Que o evento Com certeza Onde vai ser Que horas vai ser Tudo certo Beleza Então é isso aí Aguardo vocês na loja aí Até Campos do Jordão Tamo junto É nóis Obrigado Obrigado pela atenção Pelo carinho Um beijo